Barulhando tudo, DJ Ticlope Original Aê, rega o copão que o brabo acabou de chegar, pô DJ GBS oficial, mano O bruxo da favela, o bruxo da favela DJ Guizinho, copia não comem Esse é o trenzinho Aê, 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 trejeitural, hein Só mande ela atualizado Na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra Rompirulito na boca Esse é o trenzinho Esse é o trenzinho Esse é o trenzinho da novinha Que rebola um feito louca Rompir, rompir, rompir Rompirulito na boca 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 Vai dando uma sentadinha Em cima da pica dos crê Vai dando uma sentadinha Na pica dos crê Dá um pirulito na boca Joga buceta por cima de mim Filha da puta com bom de atravessa Perereca, toma pica Perereca Toma pica Perereca Dá um pirulito na boca Dá um pirulito na boca